O que vocês fazem com a mamãe? Vai você pegar e colocar no lugar de onde você tirou. Isso mesmo. Agora, lá na nossa apostila desenhar, temos um baú. Olha só. E esse baú aqui está vazio. Que tal se nós organizarmos nossos brinquedos aqui? Quais são os seus brinquedos favoritos? Do que você mais gosta de brincar? Então, você vai desenhar o que você gosta. Pode ser quatro brinquedos. Vai escolher lá. Por exemplo, uma bola, um ursinho, uma boneca. O brinquedo que você gosta vai recortar e vai colar nesse baú aqui. Olha só. Eu desenhei os brinquedos que eu mais gosto. Lá no meu caderno de desenho, recortei, pintei e colei aqui. Olha só. Eu desenhei uma bicicleta, uma bicicleta azul. Desenhei uma pipa. Desenhei o meu urso de pelúcia favorito. E desenhei também uma bola. Agora, eu quero ver quais são os seus brinquedos favoritos. Então, desenhe, pinte bem bonito e mande foto para mim ver. E não esqueça de colocar a data da atividade. Um beijão.